Os laboratórios Rosiane Dori tem 25 anos de atuação e conta com 23 unidades. Tem aqui em João Pessoa, Cabedelo, Baie, Santa Rita, Mamanguape, Guarabira, Sapé e agora tem também na cidade de Patos. Todas com mais alto padrão de qualidade, equipamentos de última geração e uma equipe especializada e tem mais. Os laboratórios Rosiane Dori são conhecidos por inovar. Foram pioneiros nos resultados online e em 2018 foram pioneiros também na abertura de unidades aos domingos para dar mais comodidade e praticidade aos clientes. Ligue 3690-0900 ou acesse rosianidori.com.br. Laboratórios Rosiane Dori, sempre perto de você. E agora chegou a hora mais...